Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estou aqui com mais um Red Dead Redemption E vamos lá, recompensa Tá, é o urso Vamos caçar não porque eu estou cheio aqui Vamos lá, indo O cara ficou parado É isso mesmo Agora que ele está vindo Eu acho legal isso aqui, essa interação do... Eita O negócio é, a gente está com um cavalo de corrida Então independente do que o cara fizer Teoricamente a gente ganha dele É o cavalo no burro, vamos lá É o cavalo no burro, vamos lá É o cavalo no burro, vamos lá 情ar É o cavalo no burro, vamos lá E é o cavalo no burro, vai lá É um cavalo no burro, o cavalo no burro, não é que o cavalo é Não há um cavalo no burro as duas 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 vezes Eu caí. Ah, tá bom. Vamos lá, vamos... Vamos lá, vamos... Aí estamos na reserva. Aí estamos na reserva. Uh... Mr. Morgan! Hello. Here I am, I promise. Captain Roma. Claro. O Chief está indo para encontrar medicamentos. É bastante um negócio. Eu pensei que estávamos com tudo isso. Nós estamos. O Col. Favre parece que os nativos têm perdido alguma promessa e nunca mais. Parece que ele está puniando eles por descanso de vacinas que foram enviadas pelo governo federal. Realmente? Eu deveria fazer descanso de vacinas administrativas. Agora eu vejo que o ferro foi derrotado. Por que ele faz isso? Para ser honestos, eu realmente não sei. Eles dizem que eles não tiveram uma guerra muito boa, então... Talvez ele está tentando encontrar uma nova guerra. Você sabe o que você acha? Eu estou tentando descobrir. Ele sabe que eu estou tentando descobrir. Ele gostaria de provocar a mim quase assim. Ele gostaria de provocar esses pequenos bambinos. O que é isso? 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 Ele deveria estar indo para um pediatra que vem através do Valentine. Ele foi diverted para o sul, ao invés. Olá, Capitão Monroe. Mr. Morgan, você deve actuar. Faça cautela. Nós devemos, nós devemos vir. Ok. Eu acho que eu sei um lugar onde devemos ser capaz de interceptá-lo. Está indo embora, Capitão. Agora vamos seguir o Capitão. Esse colonel Faith, ele sabe que você está aqui ajudando essas pessoas? Sim... e não. Ele sabe que eu estou aqui para produzir uma situação importante. Eu fui enviado do norte depois de todas as notícias de desastres na região. Eu acho que minha presença pode estar fazendo coisas pior. O que ele quer dizer? Eu me preocupo se ele está fazendo algumas dessas ações para proteger ele. Se ele pode incitar mais retaliação, talvez ele pode confirmar uma defesa mais forte. E eu gostaria de destruir aquele templo. Sim. E levando seus cavalos. Eu quero dizer, eu não sei quem é que o pessoal que o seu encontrou. Esse é o outro problema. Tem uma cultura agora na sua região. O Ron já viajou na trono. Ok. Bem, mostre-me onde encontrar esse ônibus, e eu vou pegar a medicina para você. Você não precisa estar envolvido. Obrigado, Sr. Morgan. Mas eu tenho que perguntar, por favor, seja discreito. Você realmente não pode conseguir mais conflito. Eu ainda espero que uma reunião possa ser fechada entre Raines Hall e Colonel Babers. Eu entendo. Então eu deveria deixar o ônibus para trás da reservação? Ok. Não, não, não. Você só precisa de armadilhar o ônibus. A roubar essas e o ônibus só faz a importância muito pior. Ok. Você sabe... Babers tem muitas falhas. Mas eu não acredito que ele é maluco. Ou um homem inseguroso no fim da sua carreira, tentando... Descubrir alguma coisa que já está fora. Não, não. Nós lutamos com a União na guerra. O seu recorde foi considerado longe de... Ilustreoso. Um homem falado é sempre o mais perigoso. Veja de uma delas. Isso é verdade. Ufa! Ilustreoso! Vjo com o Cuómio Llega Ok, vai aqui. Amanhã passaram eu. Ah, se eu botar a máscara eu não posso usar o... Ok, este é o lugar que eu pensei. Vamos lá para o lado. Claro. Tem um ponto de vantagem na cima. Estamos usando a máscara, está vendo? Estamos usando a máscara, está vendo? Vamos lá para o lado. Vamos lá para o lado. Ok. Você é um bom homem, Sr. Morgan. Eu medo que essa tarefa seja um fã. Em primeiro lugar. Um longe de um bom homem. Em segundo lugar, fãs fãs são meu tipo de coisa favorita. Certo. Nesse caso, eu posso ver que nós vamos ser grandes amigos. Posso te perguntar uma pergunta? Claro. Por que não diga todas as pessoas aqui em Washington, o tipo de idiota que o General Fábio é? E salvá-nos todos. Um monte de problemas. Ah, infelizmente, o governo não funciona muito assim. Um monte de coisas. Um monte de coisas. Há. Eu acho que é o ônibus. Ok. Descubre-se de aqui. Só lembre-se de guardar as pessoas limpas, entende? Não se preocupe, eu sou limpas como eles vêm. Tudo o que eu faço é limpas. Bem... Boa sorte. Não se encontre-se de volta nas reservas. Não tenta-se de matar-se, Sr. Morgan. Não sei. Agora, eu não posso te ensinar. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Vamos tentar de novo Caraca, cara O cavalo é burro, hein Obrigado Vamos lá de novo Vamos ao Ah, morre logo de uma vez Vamos lá Vamos lá Ah, vamos mudar isso aqui. Ah, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Com esse capacete Vick vai dar... Sim. Vamos ver reto para cá. Não entende. Não entende. Não entende. Abre um corpo. Não entende. Não entende. Não entende. Não entende. Vamos ver o que a placa é. Agora sim conseguimos Tá louco, gente Ele não vai na... Pronto, vambora Vamos matar o capitão Tô querendo essa pele Cara, que foi refazer Botar pra refazer três vezes Porque ele não abriu Pular na carroça E ao invés de pular na carroça O Cavato se jogou contra a carroça Tá muito engraçado isso, né Tá doido E aí E aí Vamos lá. Então, o Capitão está onde? Será que é a barraca do Capitão? É a barraca mais detonada que tem aqui. Capitão Munro, eu tenho a miss. Oh, maravilhoso. Isso é ótima notícia, Sr. Morgan. Não se preocupe, você não foi muito ruim. Eu tenho que tomar sua palavra por isso. Nós dois se tornam por isso. Sim, eu tenho um pouco mais de cuidado. Talvez. Eu só espero que o Col. Favre tenha sido roubado por bandidos, se não... Oh, não. Eu ainda sou um bandido. Não há dúvida sobre isso. Claro. Bem, melhor eu ir para o trabalho. Obrigado, Sr. Morgan. O bandido ou não, isso foi uma coisa boa. Talvez ele irá nos matar, mas tem que ser feito. Eu espero. Eu pego lá no jogo. Não se preocupe. Eu pego, agora eu venho. Eu ainda estou tentando... Eu beijando a minha, gente. Gente, eu vou ver o que eu vou fazer aqui Eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram, deixa o seu like Se inscreva no canal, até a próxima Com mais vídeo, valeu